Música Que a primavera é uma das estações mais queridas do ano Isso a gente não pode negar, né gente? Estou com esse vestido lindo, com uma estampa floral Com um detalhe aqui, olha que lindo na gola Com uma manga mais bufante, que maravilhosa Ele é em crepe com um toque de seda Tem uma fenda também, gente, olha que maravilhosa Com esse movimento, olha que lindo caule pra vocês Começou um canadão Música O vestido mais lindo vai ser da nossa coleção Um vestido verde em linho, com elastano Ele tem essa pregadinha mais soltinha, com um elástico Que é um cinto, na verdade, que você pode usar com ou sem Ele tem essas pregas macho, com bolsos E finalização em renda, olha que lindo Música Gente, aquele vestido longo maravilhoso Que nós amamos Um vestido em crepe, color block, um off com azul Um decote bem bem pra dar uma alongada com detalhes Olha que lindo Com Marias, super levinho agora pra nossa primavera, verão Música Música Mais uma coleção incrível da Cauli chegando pra vocês Coleção Canadá, agora de novembro Sou com esse vestido maravilhoso Na tonalidade do marrom com rosê E uns detalhes, olha que lindo Do neon ali, uma pegada aí De verde lima Com os botões feitos, encantados Olha que maravilhoso A saia, ela é flissada E a larguete, tá gente Max mid, ela é totalmente long E olha a leveza desse vestido Que maravilhoso Música Gente, um look mais lindo do que o outro dessa coleção E esse eu vou te confessar que foi um dos meus queridinhos Uma estampa de lenço Ele é em crepe acetinado com bolsos Ele tem um elástico pra te dar um conforto aqui na cintura Os botões são fakes, tá? Então eles são pra deixar um look mais lindo E aí, gente, o que vocês acharam? Eu particularmente amei Gente, agora esse conjunto maravilhoso Alegre, com uma tonalidade linda Que você pode aí brincar aí E usar com outras composições também, né? É uma saia mid em linho Com bolso Esses detalhes de botões são feitos pra dar um charme É uma cintura de pós-alto Que você pode amarrar aqui Pra deixar mais a cinturadinha E essa camisa com estampa exclusiva em crepe Olha que maravilhosa Pensando nas festas de final de ano A Cália fez esse vestido longo e lindo em crepe Com detalhes em cianinha Olha que maravilhoso Com duas marias embaixo Olha pra dar aquele movimento E aí, gostaram? Que look mais maravilhoso é esse, gente Vamos para os detalhes Um vestido em tule Com detalhe em renda Ele tem um elástico aqui na cintura Olha que maravilhoso Ele é todo na transparência E tem um vestidinho por baixo também Na tonalidade do nude Olha que maravilhoso pra você Ele tem um vento Num salgamento Música 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 Música